Olha, uma das vitórias, das muitas vitórias deste programa, é de Sonegão, que está lembrado, né? Nós fomos lá, eu conheci a mãe dele, a mãe dele quando eu conheci, chegava muito bem, graças a Deus. O diabetes foi levando a visão, o pai da mesma forma, e ele já com a visão no fim, fez o que aconteceu depois da intervenção deste programa. Coloque no ar. Olha, o Cidade Alerta está de volta aqui à residência do nosso amigo Edson Negão. Eu já estive aqui, Marcos Couto, com Gilmar Carvalho, e ontem o Edson foi para o médico, que ele, perdendo a visão assim, gradativamente, e tem a informação, vou passar para a gente. Como é que foi lá, Edson? Olha, o atendimento, realmente nota 10, não desmerecendo as outras unidades. Agora foi o seguinte, o doutor Mário, ele passou todos os aparelhos para olhar a visão, e como o nervo óptico foi muito comprometido, em virtude da diabetes, e o descaso da minha parte, que o único culpado sou eu mesmo, então, por esse motivo, não tem reversão de quadro dentro desse sentido. Exemplo, não há cirurgia adequada que venha melhorar essa visão, porque já está em ordem definitiva, mas eles dão um veredito da seguinte maneira, que vai ter uma maneira que se tem de ler e de assistir uma TV, o programa de Gilmar Carvalho, primeiramente, através de uma lupa. Lupa essa que não serve para se locomover, e sim como se fosse um estacionário, uma visão estacionária dentro desse sentido. O doutor Mário já indicou, certo? Vamos passar por outro tratamento para chegar a essa conclusão. Tem uma especialista do Hospital de Olhos, lá do doutor Mário Sulino, que é quem vai cuidar dele agora, vai fazer um exame para saber o grau dessa lupa, e aí, pelo menos isso, você lê, assistir televisão, né, Edson? Perfeitamente. De antemão, gostaria de agradecer ao programa Cidade da Alerta Sergipe, e mais uma vez, agradecer a competência de todos esses reportes, e de toda a equipe, na forma geral, de toda a equipe de Gilmar Carvalho, porque são pessoas que são abnegadas também. E quem é gratificado, quem recebe o elogio, somos nós que somos atendidos. Parabenizar a todos vocês, Douglas, eu já conheço há muito tempo, Marcos Couto, é um jovem que vem chegando agora, é uma promessa boa, e parabenizar a todos. Dona Verônica, um abraço que Deus lhe proteja, sendo essa pessoa muito, muito competente, não só Verônica, como todos vocês, que fazem o Cidade Alerta. E mais uma vez, doutor Valde, Deus ilumine ao senhor, porque o senhor iluminando, o senhor está iluminando a muitos sergipanos, e independente de ser sergipano ou não, que esteja na nossa cidade, ele se torne um sergipano, pelo esse acolhimento que a TV Atalaia tem com nós. Ok, muito obrigado, Edson, pela parte que toca a equipe, e se Deus quiser, em breve você estará assistindo a televisão, lendo... Mas a equipe é merecedora. Muito obrigado, Edson. Olha, se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui com o nosso amigo Edson Negão, para o Cidade Alerta, Sergipe. Não me deixe sem a sua oração, para que eu seja sempre um instrumento de Deus.